Fio de Gersé, cujo seu nome é Radávi, trigo de Judá. Em nossa senhora, eu sou Adávi, o primeiro que tanto lutou. Pelo poder de Deus, Adávi, perdoou o filho de seu cunhão. Aqui eu vou me valer-te a Deus, filho de Gersé, cujo seu nome é Radávi, trigo de Judá. Em nossa senhora, eu sou Adávi, o primeiro que tanto lutou. Pelo poder de Deus, Adávi, perdoou o filho de seu cunhão. Todo o povo de Israel, cantava e dançava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Todo o povo de Israel, cantava e dançava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Todo o povo de Israel, cantava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Quando o Bolíano, meu jovem Adávi, olhou com seu desprezo, por ele de si. Curata do sol, tão para que você venha a lutar contra mim. Com um pedaço de pão, matarei você. Todo o povo de Israel, cantava e dançava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Todo o povo de Israel, cantava e dançava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Todo o povo de Israel, cantava e dançava no panto a Deus. Ao encontro de Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Saúl, pela vitória do jovem Adávi. Música